Hello pessoal, tudo bom? Fala devagar, Rodrigo, porra! Agora estamos indo ali no meu amor, Rudine. Faz tempo que eu não vejo o gordinho. Oi, tudo bom? Minha noz aqui de Zê. Só loucanito. Só el canal. E não esquece de seguir meu Instagram aí, que tá na descrição do vídeo. Lembrando que todos os dias eu posto vídeo aqui no canal. Vídeos diários. E a noz! Não, doido. Toma uma berrada na orelha, só pra ficar... Ficar mais calmo. Ai, relaxa Rodrigo, relaxa, relaxa. Ai, eu falei no vídeo anterior que eu tava meio ruim, deu uma voltinha de moto aqui e eu tô ficando bom já. Ai, berra, moleque! Ai, relaxa hein pessoal, relaxa que aí, em breve a Bandit volta. Vocês vão matar a curiosidade de como ela ficou. Ou, Traveco? Fala, Traveco! 25 graus. Tá um tempinho gostoso hoje aqui em São Paulo. Tá da hora. Sai do WhatsApp, peste ruim. O motinho chama atenção, hein? Tanto pelo barulho quanto dos raios. Mas é, é foda. Aí, farolzinho, vai pra nós aí. Não vai ficar parado não. Ai, tô com sono, mano. Aliás, muito obrigado por me acompanharem, viu? Vocês são foda. Fiquei uns dias sem postar vídeo, por causa que eu tava viajando, né? Os caras já começaram a... Pô, Rodrigo, posta vídeo aí, mano. Não gosto de entrar todos os dias aqui e ver que não tem vídeo. Mano, é carro muito louco, fio. Poxa Macan. O Macan é o Panameira. Sei lá, não entende carro. Mano, até a hora que eu vejo um Celta ou Corsa ou sei lá o quê, mano. Eu falo um carro, mas é outro. Os caras ficam, ó, Rodrigo, realmente você não entende carro, não. Fica na motoca que é o seu forte. Vamos dar uma enxicada, vai. Au! Tá louco, mano. Será que berra? O bagulho e berra linda demais, né? Ah, farolzinho. Porra, esse praia vai passar, mano. Miserável. Esse farol demora muito pra abrir. Fiquei aqui na Contestations. Oi, Piquitos, tudo bom? Tá todo mundo escolhendo. Aí, tá gravei. Deixa eu pedir, tá quase sem bateria, ferro. Se a bateria acabar aí, se o vídeo acabar, vocês já sabem que foi la baterie. The battery. Ah, tá, 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 tchau, tchau, tchau. Taga, 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 taga. Ai, 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 ai. Pã, pãs, pãs, pãs. Ah, então, pessoal, eu também tô me cobrando o Rodrigo Responde, lá, que fizeram várias perguntas lá, mano. Mas tá foda editar, porque... Eu tô trabalhando agora, mano. Tá foda. Tá trabalhando com o meu amigo? Com o Otávio, mano. Aí Mano, sai de manhã, chega a noite Quase comecei da noite, aí eu fico Chego cansado, mano Aí é foda pra editar Pra gravar ainda, né, depois de editar Agora estou sem tempo nenhum Só hoje que eu cheguei mais cedo Aí eu vim Visitar os brothers Começando aí Uma etapa nova na vida Torçam por mim aí que dê certo Que nós é ruim, filho Cansado, cansado Vou erradar tudo bom Oi, seus pistolinhas, tudo bom? Só mutando, né? Vamos deitar Porra Ficar o carro pra cá, depois volta Não olha pra retrovisor nem nada Aí, pessoal, turnêzinho, turnêzinho Ficar o carro Ficar o carro Ah, miserável, isso é doido, mano, o bagulho não berra não, filho, aqui é um... É um espetáculo de som, os caras devem falar, se nó ia dar porra, deve estar com a moto roubada, deve ser a moto roubada pra ficar zoando assim. Relaxa... E é nóis pessoal, tamo chegando aqui, abraço, muito obrigado por acompanhar, deixa seu like aí, se inscreve no canal e acompanha minhas redes sociais, tudo aqui na descrição, meu Snapchat, meu Instagram e etc. É nóis, valeu, falou, tchunai, fui!